É melhor não duvidar, vou-te fazer munar. Aqui tu vais dançar sem parar. C4 Pedro apresenta King Sequa ao vivo. 8 de Abril, Campo Pequeno em Lisboa. 16 de Abril, Multilusos de Guimarães. Concertos de apresentação do novo álbum do músico angolano que entrou diretamente para o quarto lugar do Top Nacional de Vendas e atingiu o primeiro lugar do iTunes. Quem será meu verdadeiro amor? Quem será meu verdadeiro amor? C4 Pedro ao vivo. Com as músicas que mais gostas de dançar. RFM, Rádio Oficial.